Situações assim, postes com emaranhados de frio são vistos facilmente em Pato Branco. Em alguns casos, ficam dependurados e ali ficam, não sendo retirados. Em virtude disso, o PROCON de Pato Branco notificou nesta semana a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel. Então a gente vem recebendo algumas demandas relativa à questão de falta de energia, queda de energia, fios soltos. Muitas empresas que trabalham com a área de construção civil nos questionam com relação a essa questão desses emaranhados de fios nos posses que deixam nossa cidade feia. E existe uma lei municipal que ela estabelece que a responsabilidade pelos posses de energia é da concessionária de energia elétrica, no caso, a Copel. Então, se você caminhar pela cidade, você vai perceber esse emaranhado de fios nos posses. Tem situações que você vai perceber fios caídos, talvez as empresas que prestam serviços de telefonia, de internet, TV a cabo, tem uma concessão também com a Copel. Mas a responsabilidade perante o município é da concessão de energia elétrica, que no caso, a Copel. A diretora comenta que aguarda a resposta da concessionária em relação a este caso dos fios que acabam sendo inutilizados, em alguns casos, até caídos ao chão. Então, o prazo da Copel apresentar uma resposta para a gente é de 10 dias úteis. A notificação é por AR, a gente notificou pessoalmente semana passada, mas o prazo vai começar a contar a partir da juntada do AR na nossa notificação. Eles receberam dia 17 e começam a contar dia 18. Então, eles têm 10 dias úteis a partir do dia 18 de abril. Então, nesse período, eles devem nos apresentar um cronograma das atividades e aí a gente vai marcar uma reunião, vai estar conversando com eles a respeito das atividades que vão ser programadas. O problema não é visto somente na área central da cidade. Estende-se para os bairros. Na área central fica mais visível porque é uma área de maior circulação, mas também se estende para os bairros. Então, vamos lá.